5 dúzias de ovo, 50 sacos de farinha de rosca, 100 potes de canela, cartão de débito... Um lebrechal ferido! O que que aconteceu? Você perdeu o treinamento do Papai Noel? Tá debochando, né? Não, ué. Eu só tô tentando descontrair. Senta aqui com o tio Eli. Vai, fala. O que que foi que aconteceu? Cara, eu fui demitida. As crianças, elas me odeiam. Todas do mundo. Calma, Jessiquinha. Pô, brother, essa época de Natal é assim mesmo. A gente, a gente cria alguns traumas. Fica tranquila. Cara, eu não vou ter dinheiro pra comprar a bolsa das Kardashians, entendeu? E sem a bolsa das Kardashians, não tenho a menor condição de eu ser uma influência. Olha só, calma. Essa bolsa é tão bonita assim pra valer todo sacrifício. Não, a bolsa é horrorosa, mas não importa que essa bolsa, ela tá na moda essa semana. Entendeu? E eu tenho que ficar na moda, cara. Vou te falar, esse Natal tá muito xô-xô. Bom, óleo, farinha. Farinha de rosto. Tá, 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 tá. Ai, eu tenho que arrumar um emprego que me deu um dinheiro rápido. Ai, 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 ai. Mano, fui fazer as entregas pra tua mãe, entendeu? Vish, ó, se ferrei todo. Gente, o que que é? Natal do terror esse episódio? O que que houve? Mano, eu peguei um patinete, entendeu? Pra fazer as entregas. Ai, caiu até uma ladeira. Fui que fui, entendeu? No meio da ladeira, eu descobri que aquela porra não tem freio. Caiu? Não, eu fui descendo com tudo. Ai, na ladeira pegou um gás, né? Desemboquei numa avenida, que tava ali no cruzamento, os carros tudo passando a milhão. Ai, você se jogou? Não, me joguei na calçada, entendeu? Dei de frente com o hidrante. Bateu no hidrante? Não, eu pulei pelo hidrante, entendeu? Só que bati a cabeça numa placa, caí com a perna dentro do bueiro, ainda veio um cachorro vira-lata e me mordeu, mano. Mas não importa, o que importa é que eu consegui fazer as entregas. Missão dada, missão cumprida. Pior fui eu, que fui demitido, agora eu não vou ter dinheiro pra comprar a bolsa dos Kardashians. Nossa, que problemão, né? Problemão, sim! Tá? Eu fiquei o dia inteiro, aquelas pestes aturando aquelas crianças, todas que estão aturando meu cabelo. Senta lá, Cláudia! Por causa de uma bolsa que eu não vou conseguir. Você quer? Você quer disputar comigo quem se machucou mais? Não, não, desculpa. Dá licença, Jéssica. Não tá mais aqui quem falou, não. Dá licença. Eu só vou lá contar pra tia Jô, entendeu? Que deu tudo certo por causa da entrega. Ô, que mina doida, mano. Olha esse bagulho aqui do Ferdinando que tá tudo enrelado. Jéssica, Merry Christmas, Merry Christmas. Olha só, só um minutinho. Falar uma coisa pra você. Você está me enrolando há um ano, tá? Me cozinhando, me marinando. Se for pra gente ter alguma DR, pra gente definir nossa relação, eu não tô aguentando mais isso. Caraca, calma, calma, calma. Eu, eu, eu... Eu vim aqui justamente porque eu pensei. Estou cozinhando a Jéssica há um ano e preciso fazer alguma coisa para definir nossa relação. Gente, o que que é? Tá passando bem? Vai morrer? O que que acontece? Não. Eu tô ótimo, cara. Eu tô feliz e... Eu pensei... Cara, Natal, né? Natal significa o quê? Presente. E a Jéssica merece um super presente, cara. Então, quero te dar um presente bem bacana. Qual é o teu sonho? Olha, eu tenho vários. Eu até, assim, vou aceitar o seu presente, mas você sabe que eu não tô podendo, assim, retribuir, né? Assim, eu digo retribuir materialmente. Eu posso retribuir de outras formas. Inclusive, eu tô aqui... Cara, eu tô com muitas mais intenções. É essa forma que eu quero mesmo. Fala, então, o que que... O que que essa gata quer de presente? Fala aí o que você quer. Ai, peraí que eu tenho uma listinha aqui no meu celular. É... Eu vou querer uma viagem pra Paris, tá? Eu vou querer uma bolsa da Kardashian e uma carteira das Kardashians. Só? Será que a mocinha não quer uma joia pra combinar com a bolsa também? A mocinha quer tudo. Quer? Ei, peraí. Anda logo, garoto! Vamos resolver logo esse milagre, Natalinho, no que tá acontecendo aqui agora. Não, cara, calma, peraí, soma aí. Eu tô fechando uma negociação importante, Jess. Só um segundo, peraí. Não! Hã? Não, meu Deus! Não! O jogador que eu tô investindo pra Sub-20 tem... 21 anos. Qual o problema da pessoa ter 21 anos? Jessica, o próprio nome já diz. Seleção Sub-20. É até 20 anos. Esse cara é gato! Deixa eu ver, ó. Não é esse gato que você tá pensando. Gato é quando o jogador mente a idade pra menos pra poder entrar no Sub-20. É uma fraude. Esse jogador é uma fraude. Ai, desculpa, eu não sabia. Olha só, vamos voltar ao que interessa. Vamos voltar a essa coisa que você tava me prometendo, esse jogo da sedução. Jéssica... Essa coisa do presente. Não, não, não. Para, por favor. Para, para. Eu não esperava pro Jéssica. Eu não esperava, Jéssica. Olha, se você realmente quer a bolsa, desculpa. Pede pro Papai Noel. Humilhada. Eu tô humilhada aqui. Mal amada. Mal... Mal comida. Mal casada. Não tô sendo usada. No meu coração, tão doce e paciente. Perumagia? Perumagia. Tá que melhorou minhas pernas.